Música Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, onde acabou de acontecer o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Gestão e da Revitalização do Rio São Francisco. Nós, do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, estamos muito felizes com essa iniciativa, porque é algo que nós sempre almejávamos, a união do Parlamento das Águas, que é o comitê, com o Parlamento do Congresso Nacional. Música Nós precisamos agora de aumentar essa consciência e também aumentar a força, não só no falatório, mas nas ações objetivas. Nós vamos brigar para que os recursos que já estão garantidos no orçamento, os recursos da privatização da Eletrobras, que é R$ 3,5 bilhões, sejam investidos na revitalização da Bacia e muitas outras iniciativas, e que a Câmara e o Senado vai trabalhar aqui nessa frente para não faltar recursos, para que a gente possa devolver o Rio São Francisco com a sua pujança. Música Nós estamos aqui, institucionalmente, fortalecendo essa frente parlamentar, pedindo espaço para que eles ouçam o comitê do São Francisco, eles sigam o plano do São Francisco e, acima de tudo, ajudem a revitalizar o Rio São Francisco. Música Nós precisamos que as vozes do comitê também sejam trazidas essa problemática aqui para o parlamento, para que o esforço político institucional faça com que a gestão e, principalmente, a revitalização do Rio São Francisco, de fato aconteça. O papel da frente é unificar essas forças, para juntos nós conseguirmos mobilizar toda a força do governo para garantir recursos, para salvar nossas nascentes, revitalizar nosso Rio e também fazer um desenvolvimento econômico sustentável. É isso que nós queremos, melhorar a vida de quem vive na beira do Rio. Música 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 Lutar pra salvar o rei do Chico Um abraço a todos, muito obrigado Decada em Serra nessa sessão